Ajeita isso aí, rapaz! Ajeita isso aí, rapaz! Ajeita isso aí, rapaz! Tô entendendo isso aqui, não. Não deixa o avião lá sozinho, né? Fica aqui com vocês. Tem piloto automático? Tem, pô. Ah, então tá de boa. Tá de boa? Se ele tá aqui... Eu não tô entendendo. Por que ele não tá tremendo? Eu tô aqui tremendo. Só o dele, só o dele que não tá tremendo. Peraí, se ele tá aqui, quem tá dirigindo? O motorista. Motorista do avião. Quem tá dirigindo é foda, chato. Aí não tem condição, mano. Aí não tem condição. Chatzinho, hoje nós preparamos uma resenha, na moral mesmo. Diferenciada. Vai ter louco, hein? Diferenciada. Ah, Dio, mas por quê? Por quê? Primeiro eu tenho que divulgar live, né? A primeira coisa é que estamos ao vivo. Deixa eu divulgar e vou explicar pra vocês. Tamo ao vivo, live on! Bora! Clica, tamo aqui. Esqueça. Vamos lá, aprender, Fê. É, aprender, ué, não é isso? Rapaz, querendo o link. Ele fala tremendo. Ele fala tremendo ainda. Rapaz, cheio de número. Vale, cara... Vão Wrestlingge... …Vouves que lá Phil какие Live on. Marco, ô Cabrito. Tá? Viu que o Marco veio streamer. ...Vinha, tá fazendo o Linux agora. Viu? Caramba, temos agora mesmo. Sale o que falaram, Cabrito? Olha... Que o Marco já fez mais live que você esse mês. Foi mais live que eu, né? Gia, gola amanhã. Eu espanquei a plataforma hoje no Backbook, desculpa, calma, desculpa, teve uma hora que até desligou, não entendi, não, não, nada, amanhã, amanhã eu vou perder uns dólares, amanhã eu vou perder, amanhã, como é amigo, eu não tô te entendendo, não, não, eu perdi, 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 vou roubar isso aqui, ó, pouquinho, porque hoje eu quero, rapaz, olha o tamanho da cabeça do Marco, mano, é por causa do cérebro, eu já te falei, mano, é muito grande, de cara, o cérebro, muita informação, você quer um boné desse também, Cabrito, eu mandei fazer pra você, claro, eu mandei fazer pra você uma camisa e boné, porra, obrigado, fio, chat, bora, passar a visão pra vocês, troca, passar a visão pra vocês, hoje, a gente veio na maior, e eu acho que é a única escola que tem esse tipo de equipamento, São Paulo, região, acho que Brasil não chega ninguém perto dos homens aqui hoje, não chega, não chega, o maior simulador do Brasil para avião, isso mesmo, a galera aqui, mano, é piloto, gosta de aviação, gosta dessas paradas, a gente veio hoje, e hoje o desafio é a gente levantar voo e pousar, pra vocês terem noção, olha o tamanho aqui, olha o tamanho, parece fácil, mas tipo, fala meu piloto, aqui é meu copiloto, né, meu copiloto veio hoje pra ajudar, né, você aqui é o dono da escola, um homem que fez toda essa loucura, como que eu falo, pode falar o nome como assim, Delta 5, Delta 5, pesquisei depois, Delta 5, simulador de voo em São Paulo, 01, 01, pega a visão da gente entrando no nosso Boeing que vamos levantar voo hoje, pega, mano, vocês não tem noção do bagulho, pai, chat, a gente vai ter que tentar levantar voo hoje no Boeing, Cadê? Cadê? A gente vai ter que tentar levantar voo no Boeing, mano, olha essa porra, tipo, real mesmo, cabrito, acelera, chefe, acelera aí, só pra mostrar pra galera que já tá funcionando, como é que botei pra corrente em raio? É igual carro, ele tá, tá sem motor ainda, tá? Tá partilhando, olha, cara, piada, piada, seu piloto tá, calma aí, que que é isso, caba aí, olha, olha, não vai dar teto, seu piloto, não vai dar teto não, também vai cair pra mim, não vai dar teto. Ô, Sef, você tem que ver aí as configurações, vai mexendo aí pra melhorar, senão vai dar zica. Puxou o flap. Eu tô mexendo. Você tem que tentar, tá, está antenedando no motor. Tem que acertar o assento aí, embaixo do, bem no meio do assento, tem uma travinha, bem no, bem no meio aqui, tem uma travinha, deixa pra cima. Tá no meio mesmo, é. Eu tenho que ficar aqui, viu? Não tô vendo não, pai, deixa eu aceitar aqui. Pode levar até aí, cabrito. Vai, aí, calme aí. Ô, Sef, se você não ajeitar, não vai dar zica. Vai dar assim, cara. Tô não mexendo com ele. Joga no celular, quer jogar no celular. Chat, não vai botar pro celular. Cadê o celular? Esqueceram? Puxa pro celular. John, embaixo do seu assento aqui, ó, tem uma cravinha. Puxa pra cima, vai dar igual. O assento vem com o ar. Caralho! A sequência mexeu bem ali. É o mesmo? Não, mas eu já mexeu. Já botei um 60, ele tá aqui no ar. John, vou fazendo a sequência aqui, tá, dono? Do acionamento das... Não, mas tem que ir pra trás, né? Pra trás, pra trás, puxa aqui, ó. Menino, manutenção, manutenção, guarda e service e... Olha mais chat, a gente tá mexendo. Frequence, pushback. Eu puxo, eu só aperto uma vez, ele já vai pra trás. Ah, o serviço tá funcionando, os caras tão... Ele gatou o carrinho rápido, né? Comandante Cabritos, abastecou todas as balas lá embaixo, Cabritos? Lá. Aí, a foda, deixou a bala lá. Olha lá, Marco, deixou tua bala lá, mano. Deixou tua bala lá. Senhoras, senhores, passageiros, meu irmão. Uma filha nascida, segurança, tem uns pés a decolar. A sentido... É, Galeão. Galeão. Guarulhos, Galeão. Guarulhos, Galeão. Vambora. Vambora, mano. Bota o celular, homem. Senão vai ficar no RGB. Tamo botando, calma. Se apuros é Mayday. Apuros é Mayday. O que é isso? Oi? Mano, eu tô brincando aqui, mas tipo... Eu quero avançar muito. Depois, quando alguém, algum outro sentar aqui, eu vou prestar atenção pra caraca, pra pegar o jeito. Legal. A gente já pode começar o voo aqui? Pode, pode. João, aquele volante da sua lateral, ele que vai comandar pra terminalista. Pra cima, direita e pra baixo, esquerda. Deixa eu só parar o puxinho aqui. Puxo. Pra baixo ele vai pra esquerda. Vamos sair pela direita. Pra baixo ele vai pra esquerda. Pra baixo, esquerda. Pra cima, direita. Legal. Vamos pra direita, vamos pra direita. Segue aqui, segue na faixa amarela que é a taxi bem. Rapaz, esse bagulho é top. E normalmente, não precisa apertar nada, ele já vai só... Ele vai se eu tô entendendo uma potência aqui. Ah, ok. Tem o motor aqui encantando. Você pode ver que eu tô curioso, né? Porque não é possível só jogar aqui que ele vai. E se eu fizesse aqui no meio do ar? Esse daí ele só mexe com o trem de nariz, né? Ah, eu tô entendendo. Agora, estamos aqui. Agora, no ar, a gente trabalha com o neime, né? Com a parte dos pedailles. Pronto, siga direita. Vamos voar à noite, né, gente? Está à noite. Tem como botar no simulador à noite? Tem. Bota à noite aí, bota à noite. Bota à noite aí, bota à noite. Tem muito cenário depois, né? Colocar o à noite. Apaga o cenário ali. Tem como botar à noite? Tem. Calma, a gente tem que ir mais reto, né? O dia é mais bonito. O dia é mais bonito? É, fica escuro. Calma aí, acho que eu tô acertando aqui. Ligando aqui as luzes, pontos de decolagem. Meu Deus, porque isso é muita informação, sim. É muita informação, Calma aí. Tá maluco, velho. Olha o que ele tá fazendo tudo aí, ó. Não tem como saber não, velho. Não vai dar certo não. É o pirô, tá, velho. De cast, cast, cast. Esse é o de cast, né? Ah, pra ver se tá indo certo. Exatamente. Ele faz a leitura dos outros aviões, né? Eles vêm direto aqui. Nesse simulador tem outra galera que a gente consegue ver no ar? Ou é somente aqui? Tem, tem. Eu seleciono lá no instructor, né? Ele aparece aqui pra ver. Ah, top. Muito bom. Tá sentindo. Não tem merda, velho. Oxe, tu roubou a porra, tu trouxe. Meu Deus, meu Deus. Pega a marca. Deixar bem no centro da pista. Foi bem aí. Foi bem? Foi bem. Vamos no centro. Senhoras e senhores, por favor, seu cinto de segurança que vamos estar decolando agora com você e seu capitão John Vlogs.